Olá pessoal, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou mostrar os meus favoritos do mês de setembro. Ficou curioso para saber quais são? Então bora comigo que eu vou mostrar. Eu vou começar com essa espuma aqui de limpeza facial, da turma da Mônica, tá? Então é uma espuma muito bacana, ela é especialmente indicada para a pele delicada do rosto, desenvolvida com a expertise de Huggies. Sua fórmula é dermatologicamente testada e possui um toque suave e delicado na aplicação e no pós-uso, tá? Ela é líquida sim, mas quando você faz assim, ó, quer ver? Ó, sai a espuminha, tá vendo? Então é bem bacana, é um produto que limpa bem a pele. Eu tô gostando muito dele, já tá até bastante usado, ó. De base, as bases que eu vou indicar são as bases que eu sempre uso, que é a Time Wise, da Mary Kay, tá? São bases super boas, então ela deixa a pele... Eu tô usando, inclusive, essa base agora. Várias bases, inclusive, eu tô usando, porque eu passei a Bronze 1 junto com a Beige 5 e passei a Beige 3 aqui, sabe? Na parte mais clara. Então eu tô usando essas três bases hoje, inclusive, tá? Eu recomendo as bases. Os produtos da Mary Kay, no geral, são produtos que eu gosto, uso bastante. Então, se você tá procurando, às vezes, uma marca aí de maquiagem, que... Alguma indicação aí, eu indico muito os produtos de pele da Mary Kay. De batom eu usei muito esses daqui da Contém Grama, sabe? De manhã, rapidinho, você passa assim com... Vem um pincelzinho, você passa com o pincel, rapidinho, dá uma corzinha nos lábios. Esse daqui eu usei bastante. O nome da paleta é Dress. De shampoo, eu usei bastante esse daqui que eu ganhei na Beauty Fair, tá? Eu já mostrei ele pra vocês. É o Suria Brasil Professional Equilibrium. Shampoo refrescante. Então, usei bastante para cabelos mistos. Ele é um produto vegano e natural, que ele não é testado em animais, ó. Tem esse selinho aqui falando. Achei super bacana esse produto. E junto com o condicionador também, eu usei bastante. Então, de shampoo, esse daqui acabou sendo o meu favorito, porque eu usei bastante ele junto com o condicionador. Tô mostrando tudo misturado assim mesmo, porque... Quem disse que precisa ter uma ordem, né? Esse pó da Sephora House, eu usei bastante nesse mês, tá? Ele tá até... Ai, caramba. Meio gasto, ó. Porque eu usei bastante. Lápis preto. Na realidade, eu gosto muito do toque de natureza. E esse daqui da Urban Decay, tá? Que é o 24x7. Ele é zero. O nome dele é zero. E de delineador, esse da Make B, eu adoro. Inclusive, é o que eu tô usando agora. Eu uso bastante, tá? Esse daqui eu uso em mim, eu uso em clientes. Gosto bastante do resultado dele. Outro favorito, não é maquiagem, mas eu queria mostrar pra vocês. É essa barrinha de cereal aqui, da Nutri. Esse daqui é o bolo de chocolate. É muito legal, porque quando você começa a fazer uma reeducação alimentar, às vezes você tem vontade de comer doce. Às vezes não, sempre. No meu caso, sempre. Então, quando eu como esse daqui, passa um pouco da vontade, sabe? E tem só 87 calorias. É bem gostosinha. Eu me apaixonei por esses lencinhos aqui da Nivea. São lencinhos de limpeza. Eu tava meio assim de comprar, porque eu uso muito da Ruby Rose, Ruby alguma coisa. Que é aquele rosinha que eu já mostrei. E esse daqui, ele é mais carinho, né? Só que tava uma promoção, 2 por 21, alguma coisa assim. Aí eu falei, ah, vou comprar pra testar. Aí eu comprei e gostei muito do resultado. E aqui fala que são 3 em 1. Limpa, revitaliza e hidrata. Remove maquiagem, máscara de cílios à prova d'água. Tem vitamina E, B5 e hidra QI. Contém 25 unidades. Então, se você está procurando um lencinho demaquilante, eu recomendo esse daqui, tá? De blush e bronzer, eu usei muito esse daqui, porque ele é muito prático. Esse daqui, ele não sai da minha necessaire, porque eu já tenho o bronzer, tá? Eu tenho o iluminador e eu tenho o blush. Então, você vai lá, pega o mesmo pincel mesmo, gente. Eu uso com o mesmo pincel. Porque, assim, no dia a dia a gente precisa de coisa prática. Não adianta. Então, esses produtos, assim, que tem, sabe, 3 em 1, 1.000 e 1. Eu adoro, porque faz a vida ser mais prática. Então, esses foram os meus favoritos aí no mês de setembro, que tá passando muito rápido o tempo. Eu espero que você tenha gostado. E eu quero ver também os seus favoritos. Se você grava vídeos de favoritos, deixa aqui um link embaixo, eu quero ver. E se você, que não grava vídeos, mas tem algum produtinho que você usou bastante nesse mês, e que você pode até me indicar, deixa aqui embaixo também nos comentários, porque eu quero saber, tá? Eu adoro testar coisas novas, adoro conhecer novos produtos. Então, é isso aí. Se você gostou, já sabe o que fazer, não sabe? Clique em gostei pra mim aqui embaixo. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. In-s-cre-ver-se, apenas um clique e você já estará inscrito. Um beijão, mua! Fique na paz e até a próxima! Tchau!